Tenta no meu jogo que eu faço pegar fogo Tenta o tempo todo e só tem um dia Essa noite eu vou ficar com você Te amar a noite inteira até o dia amanhecer E quando o sol no céu brilhar Oh baby nunca mais eu vou te deixar Mas que legal astral tá lá em cima O feriado chegou já tô no clima Tranquilo e a pampa Sem problema juntar a rapaziada pra bolar o esquema E aí rapaziada, qual é a parada? Vamo ficar aqui em São Paulo, vamo pra baixada Aí Tiaguinho, a fita é essa Vamo descer pra baixada que hoje é só festa Então demorou, vamo tumultuar Vamo passar no GH que ele também vai colar Olha o meu celular Está tocando, espera um pouco parceiro Minha gata tá Alô minha gatinha, você tá onde? Só tá faltando você pra nós puxar o bonde Ô meu amorzinho, já tô chegando Já arrumei minha mala, meu pai tá me levando Beleza gatinha, só não demora Vamo descer pra baixada Tá aqui hoje a noite, essa noite eu vou ficar com você Te amar a noite inteira até o dia amanhecer E quando o sol no céu brilhar Ô baby nunca mais eu vou te deixar Essa noite eu vou ficar com você Te amar a noite inteira até o dia amanhecer E quando o sol no céu brilhar E quando o sol no céu brilhar Ô baby nunca mais eu vou te deixar Graças a Deus chegamos na baixada E o Tiaguinho no alto-falante estrala Rola um rateio, a turma é firmeza O churrasco na praça e as lata de cerveja Os amigos vão pra praia pra poder curtir Tudo bem que está a noite, mas não tem tempo ruim Eu fico em casa com minha morena Fazendo uma pressa, dando uma assistência Depois que a gente se amou, ela ficou em casa Fui tirar uma onda junto com os camarada E nós sentado na reia, queimando umas bombas Comentário dos biques Esse só tipo Colômbia Que brisa que é essa? Da evacideira, meu corpo tá dando choque Eu vejo o tubarão na reia O dia vai chegando, olha o pôr do sol Pra terminar bonito, vamos jogar o futebol Vinte, semana legal Alvoroso e curtição Vem fazer carnaval Vinte, semana legal Com minha gatinha linda Foi especial Essa noite eu vou ficar com você Te amar a noite inteira até o dia amanhecer E quando o sol no céu brilhar Ô baby, nunca mais eu vou te deixar Essa noite eu vou ficar com você Te amar a noite inteira até o dia amanhecer E quando o sol lá no céu brilhar Ô baby, nunca mais eu vou te deixar Esse é o DJ Jaga Esse cara é louco Vai! Vai! Legenda Adriana Zanotto